O que eu trago para você? Já expliquei, mas hoje vou comentar. Lembra do desenho? Já adiantei até a explicação. Como se forma a celulite? Tem essas traves. O tecido adiposo começa a crescer. Existe, na verdade, uma inflamação. Eu venho falando de inflamação. Só para vocês entenderem que até a nossa pele, por causa conhecida ou por causa desconhecida, mas eu sempre penso que nós temos que tentar buscar uma causa. E as causas mesmo, quando nós vamos buscar a literatura da celulite, você fala a mentora, então diz que não tem causas conhecidas, mas eu penso, quando eu trago para vocês a questão da inflamação geral, causada pela obesidade, causada pela barriga da menopausa, essa inflamação pode acontecer também onde? Nessa região do subcutâneo. Pode, claro. Tanto que no final eu não contei, mas eu trouxe, eu fui pesquisar um fitoterápico, sempre fitoterápico é bom, né? Que pode ajudar. E que ajuda. Os estudos são bem claros em relação a ele. Vai resolver 100%? Nunca. É um conjunto de ações que eu vou ensinar para você que tem uma celulite que te incomoda, e o muito legal é que, se você fala, ai, mentora, eu queria emagrecer porque a celulite me incomoda. Tem inúmeros motivos que te motivam a emagrecer, que te motivam, que te levam, para, mas de repente nem te incomodam tanto. E a celulite pode te incomodar tanto. Eu vejo que nós temos que pensar na nossa saúde como um todo. Tem inúmeros motivos, inúmeras razões pelos quais você tem que emagrecer, você deve emagrecer. Qual que é o resultado final? Considerando a saúde da sua pele, para você não ter celulite. Saúde como um todo. Saúde como um todo, Rainha. Eu bato muito nessa tecla que eu quero te ajudar a virar essa chave que você está no seu peso, você acabar com a barriga na menopausa, é você recuperar a sua saúde, é você passar a ter saúde, é você passar a se livrar de uma série de remédios, é você se livrar de uma série de sintomas. Nem dá para falar tudo, que é tanta coisa boa. E eu trago isso, que é muito bom estar aqui. Eu estou aqui. Eu estou bem. Se tem rainha aluna do programa Magra Após os 40, ela pode compartilhar com você. O quesito celulite que eu estou trazendo hoje é só algo a mais, que você vai falar, puxa, é um plus. É um plus. Se você tem um pouquinho, você fala, puxa, eu estou me livrando da celulite. É ótimo. O que é que vai refletir também? Que no conjunto, num todo seu, a tua saúde está melhorando. Mas, se de repente a celulite é algo que te incomoda muito, você fala, puxa, mentora, eu consigo adotar certas ações? Sim, eu vou falar para você das ações. E como eu disse, eu trouxe também um fitoterápico que ajuda. Puxa vida. A eliminação da celulite, ela acaba vindo de brinde para você. Porque se o tecido gorduroso começa a crescer e começa a retrair essas traves fibróticas, se você reduz o tecido gorduroso, porque você conseguiu eliminar 10 quilos, 10, 15, 20, 25 quilos, rainha, eu tenho inúmeros. Se você entrar aqui no meu Insta, se você entrar aqui no meu Face, rainhas do Face, rainhas do YouTube, entra e vê o antes e o depois de dezenas, se nós já não temos centenas postadas, já tem centenas e centenas, é que tem que postar o antes e o depois, de rainhas que já eliminaram de 10 a 30 quilos ao seguir todas as minhas orientações, toda a estratégia que eu desenvolvi em anos e anos de estudo, eu compartilho isso com vocês, que eu aplico para mim, que eu aplico para as minhas pacientes aqui no Instituto Reino da Saúde, uma clínica voltada para tratar a mulher que está na menopausa do climatério. E eu quero que a minha paciente, que a minha aluna, que você tenha os melhores resultados, claro, por que não nós compartilharmos? Eu chamo isso de movimento do bem. Por que nós não queremos o bem para a gente e para todas dentro do possível que nós pudermos fazer esse compartilhamento? Por isso que eu digo para vocês que é tão importante compartilhar. Nós temos que fazer esse movimento porque tendencialmente todos querem trazer para a nossa mente coisas negativas. Mas se nós devolvermos com coisas positivas, alguém compartilhe um negativo, você compartilhe um positivo. Negativo, positivo. Alguém fala negativo, você fala positivo. Pronto, rainha. Nós vamos mudar essa história de que nós, raça humana, somos tendenciosos a sermos negativos, a sermos pessimistas. E nós podemos virar esse jogo. Vocês topam? Quem topa coloca assim, mentora, eu topo. Tem tipos de celulite? Tem. Tem celulite mais leve, tem celulite moderada e tem celulite grave. Como eu disse para vocês, celulite leve, eu acredito que são aquelas muito, muito vaidosas. Eu sou mais, eu busco mais a saúde do que eu ser vaidosa, aquela coisa que não pode ter uma runguinha, não. Mentora, eu tenho as joguinhas, tenho os fios brancos, sou super normal. E tenho também as minhas celulites. Agora, quem tem muito, realmente, uma celulite já de um grau médio para grau avançado, sem dúvida nenhuma, deve incomodar muito. Eu não li ainda o que vocês colocaram. Mas, para quem está com sobrepeso ou a barriga da menopausa, a celulite pode dar na barriga da rainha, porque os furinhos vão sendo puxados. A pele fica, nos casos mais graves, igual a casca de laranja. Horrível, né? Porque você vai pôr um biquinho, você vai pôr um short, se for na coxa. E se nós formos fazer uma correlação, pensa numa coxa. Quanto mais grossa aquela coxa, mais tende a ter celulite. Quanto maior aquele glúteo, mais ele tende a ter celulite. Então, vale para todas essas regiões chamadas de ginoides, tanto que é lipodistrofia ginoides. O que quer dizer esse termo, né? É uma alteração do tecido adiposo. A coisa se dá ali. Tem regiões, por exemplo, o rosto não tem. O braço é muito difícil ter. Não é uma região que tem uma influência hormonal tão grande, mas quadril, coxa, abdômen, isso sem dúvida nenhuma tem uma grande alteração. Então...